Nossa convidada viveu a fase de ouro da TV ao lado do inesquecível Chacrinha, vendeu milhares de discos, fez shows para milhões de pessoas, ela já faz parte da cultura pop do Brasil. Chama ela! Chama ela! Rita Kandilaki! Alô! É bom, 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 é bom. Muito bem, Rita Kandilaki, seja bem-vinda ao Cacilhão! Parabéns! Muito bom! O Rita, quando você saiu do Chacrinha? 74. 74, né? Não, eu entrei em 74, saí em 84. 84, foi quando acabou o programa. Não, acabou em 88. 88, ele morreu em 88. 88. Eu vi você ao vivo na TV, eu tinha 4 anos quando você estava. É verdade, é verdade. Eu peguei os anos de Chacrinha ali, 84, 85, 86, 87, até ele morrer eu assisti. Aí foi a terceira geração já. É, peguei bastante, via muito traje no Chacrinha, eu gostava, quando o Roger entrava no Chacrinha, eu era criança, eu parava tudo, eu queria cantar. Mary Lou, puta merda, eu lembro até hoje. Hoje, o dia que vocês foram tocar Mary Lou no Chacrinha, eu estava vendo TV, eu falei, quem é este merda? Era o Roger, olha só. Mas nós não tocamos Mary Lou no Chacrinha, não. Puxa vida, então eu confundi com o Raul Gil. Me desculpa. Aí o cara quer inventar a mentira. Ô Rita, quem que é a Terezinha? Você chegou a conhecer? A Terezinha não, ela existiu. É primeiro porque não era a Terezinha, era a Clarinha, que era a marca de uma água sanitária. Ah, não era? Ah, eu achava que a Terezinha era uma mulher. Não, aí era a Clarinha, aí ficou alguém, entendeu a Terezinha, ficou a Terezinha. Mas quem que, quem que entendeu? Alô, Clarinha? Na rádio. Ele falou Terezinha? Sim. Não, Clarinha. Na rádio, rádio. Na rádio. A voz era difícil de entender, né? É mesmo? É, era rádio. Clarinha ficou Terezinha. Ficou Terezinha. O resto da vida. O resto da vida. E a Terezona, conhece? Não, a Terezona. Essa aqui, ó, a Terezona. Aqui, ó. Oi, bebê. Terezona é você, velho. Me respeitei. Alô, Terezona. Tá louco, velho? Alô, Terezona. Me respeita, cara. Alô, Terezona. Terezona, aqui tem as tetonas. Tinha no Chacrinha quem quer bacalhau, aqui tem quem quer baleia, Terezona. Ô, tadinho. Vamos ver a Rita aí no Chacrinha, vai lá. Isso aí no auge da discoteca, no 70. Era. Aí era a Band. Era a Band. Ele fez Tupi, né? Band, Globo. Não, ele fez várias, fez a Record, mas aí não é a minha época. A minha época era Tupi, Band e Globo. Ah, o Chacrinha, eu já falei com algumas outras chacretes, você mesmo já me disse isso, que o Chacrinha protegia as chacretes. É, ele era um pai, né? Ele tomava tanta conta, tão conta da gente, que eu queria matar ele. Sério? Mas ele não dava em cima, não? Jamais. Isso é uma das coisas que eu brigo, eu falo. Nunca? O Chacrinha, nunca. Nunca deu contada nas chacretes? Sempre foi muito profissional. Ele nunca encostou um dedo, ele nunca falou nada para uma chacretes. E sempre protegia vocês? Sempre. E o filho? Por causa da fama que quem trabalhava em televisão nessa época, você sabe como é que era. Por que essa época? Você acha que agora é como? Não, agora não existe isso. Você trabalha em televisão? Opa! Trabalha na televisão. Antigamente, não, né? Na minha época, você trabalhava em televisão, era chamada de prostituta. Ah, tinha isso? Claro, é. Principalmente bailarina. Ah, você trabalha em TV? Então é vagabunda. Era isso. Então é vagabundo. Eu não sabia. Ah, é que você é novinho, né? Eu sou novinho, né? Mas para mim, assim, quem trabalha em TV sempre era, pô, que legal, queria trabalhar na TV. É, de uns anos para cá, sim. Não sabia disso. Foi, bebê. Apesar que a gente está trazendo essa tradição de volta, porque o pessoal que vê de noite fala, nossa, tem vagabundo nesse programa. Olha o Murilo, um vagabundo. O Léo Lins, outro vagabundo, né? Olha o Diguinho, a cara dele de vagabundo, né? Um gordo vagabundo. Nossa. E nos anos 70, quando você era chacrete, já tinha, estava rolando lá a ditadura militar. Tinha um, eles passavam lá, tipo, ó, seu maiô, tem que, seu maiô, tem que, seu maiô tem que ser muito curto. Tinha a censura, doutora Solange. O maiô tem que ser menor. Mas qual que era a censura? Porque você dançava. Dançava. E aí, esse passinho não pode, faz aquele outro. Não, não tinha o negócio do passinho, não. Tinha o negócio da roupa. Da roupa. Era a roupa. Mas você estava de maiô, o maiô não. Sim, o maiô não, mas era assim, eu sempre fui a mais safada. Você? Sempre. Boa. Meu manequim 42, eu dizia que era 38. O Lomboy não era nem 41, velho, era 38, velho. Aí eu puxava, 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 puxava e não respirava, quando a censura entrava. Aí ela mandava você dar uma voltinha. Não podia passar nem o pensamento. Quando ela saía, entrava pro palco, aí pronto, respirava, acabou, né? E ela não assistia na TV depois. Aí ela tirava você do palco. A censura era só com roupa ou ele reclamava do que falava lá ou das músicas? Não, do que se falava também. Perturbava o Chacrinha? Claro, porque o Chacrinha falava assim, a mandioca da Maria Bethânia. Ué, ela gosta de mandioca. Ué, o que que tem? Tem ali o Lírio e o Murilo de Lara. Oi, oi. Qual o problema? Nenhum, né? E aí a censura? Mas naquela época... Porra! Porra! Tinha rivalidade entre as Chacreti? Sempre teve, mas uma rivalidade saudável. Mas não tinha uma que você não gostava? Ou alguma que não gostava de você? Você fala, Rita, você é mais gostosa que eu vou acabar com sua raça. Tinha isso? Não, porque eu nunca me achei a mais gostosa. Quem era a mais gostosa? Tinha tantas meninas gostosas. Tinha a Leda Zeppelin, a Sarita Catatau, que era uma graça. Leda Zeppelin? Leda Zeppelin. Ô, Roger, qual que você lembra? Eu lembro disso aí. Eu falei até o meu nome, Rogita Catatau, por causa da Sarita Catatau. É, Sarita Catatau. Fátima, boa viagem. Fátima, boa viagem era... É meio que controlava. Não era a coreógrafa, não? Já foi o final. Quando a Dalva saiu. Você conhece bem, hein, Roger? Ô, Roger. Eu conheci a fuga. Ô, bebê! Ô, bebê! Roger conhece a chacrinha. Conhece bem. Conhece bem, hein, Roger? Eita, boa! Deixa eles conversar mais um pouco pra gente descobrir. No camarim, não, e nem na televisão. Podia ser fora. E o escondido do chacrinha. Sim. Os filhos do chacrinha chegavam juntos, não chegavam, não. Eu vi no filme. Tá louco, homem. Eu vi no filme, eu vi no filme. Você tá louco? Eu acredito. Aquele filme, eu falo pra você, não tem nada a ver com chacrinha. Ah, é tudo mentira? Com 10 anos que eu convivi com o chacrinha, aquele filme, não tem nada. É mesmo? Caramba. Pô, vi tudo errado, então. Olha aí como você é burro. Já, já você vai ver Os Vingadores, vai sair querendo voar pela janela. Mas não dá? Não dá. Meu Deus, por favor. É filme ou animal? Filme é filme. Ainda bem que me avisou. É que tava escrito chacrinha, achei que era. Ah, tanto que a menina que fez a Karen Junqueira fez o papel da Rita Cadillac. Você achou legal? Eu não vi. Mas eu só soube o que teve que falar. Pô, Rita, você brigava até por meia? Você brigava por meia? Aí eu falei, eu nunca briguei por meia. Olha aí, eu quero essa thumbnail no nosso corte do De Noite. Nunca briguei por meia. Não, eu nunca briguei por nada lá. E principalmente por meia, porque a meia, quem dava era a emissora, não era a gente. E ali parecia que era a gente que tava. Já tem que criar um draminha. Tem, tem que florir. E aí, quem que é a chacrete mais famosa? A Rita Cadillac. Sobra pra você. Sempre, né? A cena do drama. Sempre. Mas você viu, pessoal? Por isso que não pode acreditar em tudo que vem em filme. Por exemplo, quando eu vi Frio Willi, eu pedi pra você pular, Diguinho? Não. Porque eu sei que é impossível. Aquilo é uma coisa do filme. Em nenhum momento eu falei, vai, Diguinho. Não fiz isso. Eu sei que você não consegue. Mas ele é um pouquinho atrapalhado. Como é que você fazia, Rita, pras coreografias? Era você que inventava? Não. Era a Dalva. Quando eu entrei, era Roseli Dinamite. Eu gosto desses nomes. Os nomes eram ótimos, né? Tô bom. Roseli Dinamite, quando eu entrei, depois virou a Dalva Garça Dourada, ou Estrela Dalva, que ele chamava a mesma pessoa com dois nomes. Olha, você tinha que saber que era com você. A Dalva era ela. Você tinha o seu segundo nome? Não, ela sempre foi Rita. E quem meteu o Cadillac no seu nome? Foi um amigo meu italiano, que ele era dono de uma boate do Le Pantheir, no qual eu fui dançar num show do Paulo Silvino. E ele disse que existiu a Rita Cadillac. Existiu? Existiu. E aí, como o meu nome é Rita, ele ficou, chamou. Quando eu entrei, entrei como Rita. Não entrei como Rita Cadillac, entrei como Rita. Mas depois contaram pro Chacrinha que o meu apelido era Rita Cadillac. É um bom nome. Bom nome. Agora, me fala uma coisa. Criaram uma época, uma rivalidade entre você e a Gretchen. É verdade? Inventado? Nunca teve? Nunca teve. Como não tem a Ivete com Cláudia Leite? Entendi. Não existe isso. Isso é a Emilinha com Marlene. Por causa das... É o mesmo gênero, as duas dançavam. Aí eles ficam inventando. E aí você tem que ter uma rivalidade pra dar notícia. Vocês já fizeram show juntas? Já. Já? Já fizemos show juntas. E uma... Nunca uma teve inveja da outra? Nunca. Que eu saiba, ela não tem, muito menos eu. Já ficaram? Hã? Você perguntou se ela já ficou com a Gretchen, não é? É, já ficaram. Não é uma pergunta a respeito. Ficaram como, caraca? Você já beijou a Gretchen. Você quer saber se você já beijou a Gretchen? Você é louco, eu não gosto. Eu não gosto. Ah, mas é sensual, né? É uma falta de respeito. O Pedro de Lara não ia gostar da sua pergunta. Foi o personagem. Foi o personagem. Foi o personagem. Ah. Tá bom. Tá certo. O Leozinho Fizema aqui tá com tudo. Ô, vamos ver a Rita cantando no... Acho que é no Perdidos da Noite, se eu não me engano. Não sei. Viato Zácaro. Perdidos da Noite. Perdidos. E quem diria que anos depois o Faustão está de volta à Band, hein? Óbvio. E se Deus quiser com Perdidos. Será que ele vai fazer o Perdidos na Noite? Será? Tá sabendo de alguma coisa? Não, não tô sabendo nada. Eu tô falando, tomara que seja. Eu acho que vai ser, hein? Eu acho que vai ser. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Perdidos, voltar. O Bom Para o Moral fez um puta sucesso, né? Até hoje, o que é isso, velho? Essa plateia do Jacrinha, eu sempre adorei. E daí tem umas frases, né? Ah, boa. Faça como a galinha, cuide bem do seu pintinho. É verdade, era cheio dos cartazes lá. Muito boa. Ô Rita, você fez muito show também, né? No Carandiru. Todo lugar que você vai, perguntam as mesmas coisas, né? Como era essa chacrete? Como era o Chacrinha? Como foi o show no Carandiru? Já encheu o saco responder essas perguntas? Não. Então, como foi o show no Carandiru? Foi ótimo. Eu trabalhei lá em 84, quando eu fiz a primeira vez. 84, 85. E só saí quando implodiram. Todo ano você ia lá? Tem uma pergunta que eu acho que nunca fizeram, acho. Oi? No Chacrinha, quando ele mostrou aquele cartaz ali, às vezes tinha um cara que ele não era nada. Ele só ficava ali e aparecia perto dos cartazes, assim, ó. Não tinha esse cara? Tinha sim. Tinha. Ele não era nada. E era o animador de plateia. Ah, tá. Era o Liminha da vida. Era o Liminha. Era o Liminha do Chacrinha. Era o Liminha do Chacrinha. Vamos ver a Rita no Carandiru. Vai lá. Aí foi o filme, né? Essa é a cena do filme. A cena do filme. Por isso que eu pedi pra colocar... Do Hector Babel. Eu queria ver, porque esse é o filme Carandiru. Quem que é a atriz que tá fazendo você? É você mesmo. Claro. É você mesmo. Foi eu mesmo. E você chegou a fazer isso na vida real? Não. Não rolou. Mas tive problemas depois dessa cena. Pediram pra começar a fazer... Pediram pra começar a fazer no show. E eu falava, eu não faço isso. Eu não vou botar camisinha com a boca. Então, mas você percebe que a gente tava... A gente tava falando que no filme do Chacrinha, começaram a criar lá que a Rita Cadillac ficava brigando por causa de meia. E aí você percebe que quando você vai fazer você em um filme, o roteiro tem que exagerar... O roteiro tem que exagerar... Tem. Pra ficar... Mas aí foi... O cinema ser mais emocionante que a vida real. Filme é filme. Filme é filme. Filme é filme. Mas ali foi... O Hector viajou bastante na maionese. Como que era o show no Carandiru? Só entrava e dançava. Era só cantava, dançava. Eu brincava. Eu chamava rapazes, quatro pessoas pra dançar comigo. Aí o que ganhava tinha que fazer cachorrinho comigo. Como é fazer cachorrinho? Fica de quatro na ponta do palco. Eu fico na outra ponta. E eu falava, uau, vem dar beijinho. E aí ele ia? E ele tinha que ir de quatro até lá. Danilo. Oi. É um sonho que eu tenho. Deixa eu latir pra Rita. Legal, legal. Vai lá. Mas qual cachorro você vai fazer? Chihuahua, São Bernardo? É um Rottweiler, bem poderoso. Ai, eu gosto de poodle. Você não tem que perguntar pra mim. É a Rita? Você tem que ver se a Rita quer. Eu gosto de poodle. Ela quer um poodle. Então, eu gosto de poodle. É. Não, bem gostosinho. Mas isso aí não é poodle. Isso aí é poodle? Obrigado. Obrigado. Pô, foi um sonho, velho. Um sonho realizado, bacana. Que legal, mas um sonho realizado. Mas tu falou que tu ia o ano inteiro no Carandiru. Não era uma vez um ano. Não, eu ia o ano inteiro. Porque quando tinha festas de formatura, porque eles se formavam, tanto em Caipoêra ou em alguma outra... Sempre era você. E eu tava lá. Você era a madrinha do negócio. Madrinha do sistema carcerário. Tinha algum preso? Uma pergunta que me vê. Posso perguntar uma coisa? Isso tá cheirando atifão. O Johnson foi caro pra caramba, orçamento do SBT dois meses. Tá vindo aqui. Não é? Tinha algum preso lá? Imagino que quando saísse, os presos ficavam muito, né? Muito excitado, né? Muito agoniado. Quando saía de lá. Tinha algum preso ali que recebeu o apelido de Rita Cadillac depois por virar? Não, não tinha isso, não. Alguém que te substituiu porque você foi embora. Não, aí o problema é deles, porque aí eu também não tava lá, não tô sabendo de porra nenhuma. Entendi. Aí não. Mas você já teve medo de algum? Porque, cara, tinha gente lá que matou. Tinha. Sempre... Ninguém passou da linha. Nunca ninguém botou um dedo. Top. Nunca. Eu tenho cara de ruim, pode falar. Não. De braba. Eu acho que não. Sabe o que eu acho? Eu acho que quando você vai lá, os presidiários deviam ter muita gratidão por você estar lá. Sim, também. E eu acho que tinha um respeito. E também... E havia um respeito a... Como é que eu posso falar? Devia ter uma... Eles pensavam, assim, se eu ultrapassar aquilo... Não vai mais ter. Não vai ter mais. E, com certeza, devia ter nas facções ali quem impunham respeito também. Se a Rita não voltar por sua causa, você tá ferrado. É isso mesmo. Isso já aconteceu. Já? Num show meu lá. Como? Porque falaram que não era pra ultrapassar nada além do que... Você pedisse. E eu pedi, porque eu fazia também a brincadeira de ter que tirar minha calcinha com a boca. Ah, é um belo show esse, hein? Uau! Mas eu estava com outra calcinha por baixo. Não, tudo bem. Deixar bem claro. Mas já é bom. É um bom show. Foi. Então já era. Aí tinha que tirar com a boca. E o cara não tinha dente. É um problema, né? E o cara tirou com a língua. E aí o pessoal lá ficou achando que ele estava ultrapassando os limites e chamaram. Quando acabou que ele desceu do palco, chamaram ele. Tanto que vieram falar, Rita, vamos lá porque senão o rapaz vai... Ele vai rodar. Ele vai morrer. Aí você foi lá e falou... Aí fui e expliquei. Olha, não tem nada a ver. Era isso que eu queria mesmo. Tinha que fazer assim. Eu falei pra ele. Olha, eu vou continuar minha conversa com a Rita Cadillac. Já, já! Não sai daí! Não sai daí! Volta com Rita Cadillac! Rita! Saudade! Você vai lançar esse ano um livro biográfico? Esse ano sai. Esse ano sai? Isso é, se a pandemia continuar assim bonitinha, né? Entendi. Era pra ter lançado antes? Ano passado. Ano passado. Aí você quis segurar. Aí com esse negócio da pandemia eu não queria... Você fez bem. O legal do livro é ir lá, encontrar o fã, autografar. Ir lá, encontrar o pessoal, autografar, tirar foto. Era mais um ano. É isso aí. E aí a editora queria, mas eu falei que não. Que vai ter que ser esse ano. Aí eu falei, esse ano não vai ser. Se ano que vem puder, maravilha. E esse ano vai ser. Só que entre outubro e novembro vai fazer virtual pré-venda. Entendi. Pré-venda. E no início de dezembro, presencial. Se Deus quiser. O livro vai trazer histórias que ninguém sabe, ninguém conhece. Histórias que você não sabe, histórias que você já sabe, mas não sabe o porquê chegou lá. Ah, muito bem. Agora, ó, o Roger já falou, isso aí não é segredo, que o Roger já saiu já com umas chacretes. Aí eu não sei. Não, é, ele já falou, mas ele não fala. Ele só falou que já saiu. Você já saiu com artistas? Já. Você já tá no Chacrinha? Não, no Chacrinha não, porque no Chacrinha não podia. Não, mas ele foi cantar no Chacrinha, você tava lá dançando e falou, depois me liga. Já? Claro. Alguns, o livro vai contar alguns? Opa! Opa! Spoiler, spoiler, pede spoiler. Te juro que com ele não. Não, eu tenho certeza. É, Roger? Você é muita areia pro caminhão do Roger? Não, que nada. Mas teve alguns que você saiu e não gostou? Eu não vou perguntar. Roger, obrigado por comer uma maçã durante a entrevista. Um dos meus peitos aqui. Pristão, olha aí que legal. Ele tirou do peito e morreu. Olha aí, que legal. Olha aqui, morto de fome. Peito, maçã. Caiu, tá no chão. Delícia. Legal. Daqui a pouco ele tá comendo uma banana, né? Aí tu dá um. Ô, Rita, você... Eu não vou perguntar o nome também. Você já saiu com algum artista que você não gostou? Não. Todos você gostou. Eu só saio com quem eu gosto. Posso perguntar o nome de um? Você já saiu? Ah, só um. Tudo bem, se você não quiser falar, não tem problema. Não, já é conhecidos assim, nome conhecido. É que eu, pelo menos, não sei se você já saiu. Ô, como não? Todo mundo sabe. Quem? Silvio Neymar Galva. Pelé. Ah, o Pelé. Mas eu ainda não era a Rita Cadillac. O Pelé. O Pelé eu sabia. Mas eu não era a Rita Cadillac. O Pelé eu era só Rita. O Pelé você saiu. Logo o rei. Legal. Com o alaço. Você saiu com o Pelé ou com o Edson? Com o Edson era antes do nascimento. E quem saiu com ele foi Rita de Cássia Coutinho. Olha, não foi a Rita Cadillac com o Pelé, foi a Rita com o Edson. Rabo. Entende. Não, mas fora o Pelé. Sidney Magal também? Não. Louco. Não? Virou, bebê. Virou, bebê. Sidney Magal é legal. Sidney é amigo de anos. Ah, de anos. Se você quer saber, de anos luz, ele cantava como Sidney Magalhães. Nossa. É, na boate Sucata, no Rio de Janeiro. Amigo de anos. O que eu pensava nesse show era a Fátima Boa Viagem como Fátima França. Você ainda está na pista hoje? Estou na pista, bem clara. Graças a Deus. Vou te falar uma coisa. Você sai com homens mais novos? Ou não faz seu tipo? Não é muito meu tipo. Não faz seu tipo. Que pena. Tem um solteiro aqui no programa. Queria mostrar aqui. Pai de dois gatos. Grande bailarino. Não faz seu tipo? Não. Não faz seu tipo. Pô, Valé. Você, mais uma vez, foi rejeitado, dessa vez, em rede nacional. Não faz seu tipo. Não faz seu tipo. E lascou. Manda piscadinha. Acha que vai pegar a Rita Cadillac. Jogou chá, meu filho. Você vai pegar e é Uber, no máximo. Cadillac, jamais. Ô, Rita, você está divulgando sua página no OnlyFans. Tem aí o OnlyFans da Rita. Qual que é? Está escrito aqui embaixo. OnlyFans.com Barra Rita Cadillac. Tem fotos aí do OnlyFans para a gente ver? Vamos lá. Ah, louco. Tem mais aí? Olha lá. Olha. Mais? Caramba. Rita. Onde que foi essa cama aí? Volta lá, volta lá, volta lá. Volta lá. Era aí, bicho. Volta lá. Uma cama muito bonita. Cama? Tinha cama ali? Olha lá a cama. Olha só. Olha esse jogo de cama. Parece muito sedoso, muito bonito, muito bom gosto. Onde é que está a cama? Está ali, ela está sentada na cama ali. Ah, é. Caramba. Muito. Põe a próxima foto. Olha que frutas bonitas. Café da manhã. Onde você comprou essas frutas aí? Você... Café da manhã. Foi na feira? Foi no sacolão? Não, foi no sacolão. No sacolão. Olha que suco de laranja mais saudável. O Roger está até comendo maçã depois de ver essa foto. O Roger está lá com a mão no sacolão também. Olha aí. Muito bem, Roger. Tem mais foto do OnlyFans? Ô, louco. Olha, só esse abajur ali no fundo. É, e um furôzinho para você tomar banho. Um belo furô. Esse furô aí deve... Ele fazia a massagem? É o furô e o furinho. E também não tomei banho. Ali foi só a foto. Foi só a foto. Como é que faz para participar do seu OnlyFans, Rita? Pode se inscrever lá. Vai lá, entra lá, se inscreve. 10 dólares. 10 dólares? 10 dólares. Boa. Está ganhando uma grana boa com OnlyFans? Estou pagando minhas contas. Que legal. Você acha que se eu fizer um OnlyFans eu vou ganhar uma grana? Não tenho certeza. Deus te livre, velho. Não faz isso com a internet, não. Faz, faz. Não faz coisa ruim na internet, velho. Eu já estou me inscrevendo. Senta desgraça acontecendo hoje em dia. Não, não vai se inscrever. O meu vai ser 5 dólares. Ó, vai chover, velho. Vai ficar milionário. O tamanho do pênis dele. 5 centímetros. Que isso? Espera aí, mas é de dólar. Tem uma lenda aqui no programa, Rita, que o meu órgão reprodutor seria pequeno. Eu tenho cara disso? Se você tiver sabendo usar outra coisa, não tem problema. Ele usa o cu. Ah, porra, velho. Posso falar, velho? Você está falando bacharia desde... Desculpa, desculpa. Desde a hora, velho. Desculpa. Isso está fazendo. É isso aí. É um personagem, Pedro de lá. Pedro de lá. Não é documento, não, é mesmo. Foi legal. Tem gente que usa sapato 43 e o pezinho é 36. Aliás, de onde veio a ideia, Rita, de fazer um OnlyFans? Foi a ideia sua mesmo ou não sugeriu? Não. Foi a Aritana Maroni. Quem é a Aritana Maroni? A filha do Maroni. Ah, do Oscar Maroni? Isso. A filha dele? Ela falou, Rita, vamos fazer um OnlyFans. É porque nós fizemos a Fazenda juntos. E com esse negócio de pandemia, sem ganhar dinheiro, sem porra nenhuma, não tem show, não tem nada. Aí ela chegou para mim e falou assim, Rita, você não faz um OnlyFans? Eu falei, eu não, não quero isso. Não tem nada a ver. Estou de saco cheio já. Não, eu imaginava uma outra coisa. Eu imaginava uma outra coisa. E aí ela falou, Rita, olha, faça que você vai. Ela explicou o que é. Aí ela me mostrou, porque ela fez também. E aí ela me mostrou, eu falei, é só isso? Ah, eu já fiz todas as revistas do Brasil. Todas. É. Ué, eu já fiz Playboy, Sexy, o que mais? Todas. Eliella. Todas. Eliella, Status. Ô, Roger, bem que você conhece, hein, Roger. Bem que você conhece. Todas elas. Ô, Roger, deu um pulo, velho. Não esqueça a Eliella, minha preferida. É, tinha a Eliella, Status. Tinha todas essas. Eu fiz todas elas, todas. Sabe por que quando eu comprei, eu era criança, aí eu peguei uma Eliella, eu falei, Nossa, mas só tem ela. E o Elie? Eu não vi o Elie? Não. Tinha ele também? Então eu pulei as páginas. Eu acho. Olha, Eliella. Ele tava folhando a revista, buscando uma rola. Eu era uma... Enganaram, me enganaram. Não, na boa, velho. Você entregou. Não, você não vai, você não vai fazer isso. Eu era uma criança, quando eu tava vendo essa revista de sacanagem, eu tava na melhor das intenções. Não era a revista de sacanagem. Então, por isso que eu me decepcionei. Não era a revista de sacanagem. Era a revista de mulheres muito bonitas, com fotos muito bonitas. Que é o que eu tento fazer no meu. De vaginas muito bonitas. Por isso. E você sabe que eu apoio quase... Quer dizer, quase que eu apoio mal dizer. Eles ficam pedindo, Rita, para de fazer de estúdio, faz de telefone natural. Aí eu falo, vocês querem ver um natural mesmo? Uma coisa bonita, produzida, praia. Natural é mais legal. Não, pode ter, mas faz uma... Se acordou, faz. Aí foi. Aí eu faço. Ô Rita, a conversa tá boa, eu preciso sair pro intervalo. Rapidinho. Voltamos já já. Estamos de volta com Rita Cadillac. Alô, alô, alô. Que recado é esse? Como assim vai faltar luz? Vai. Acabou a luz, hein? Sextou, Brasil. Tchau, tô indo, né? Não, velho. Tem programa ainda desgraçado. Qual é, ô? Não vai faltar luz, não. Vamos, pagô. Nossa, que vagabundo. É um vagabundo, Rita. Ô Rita... Foi vender videogame. Nossa, que vagabundo. Foi com certeza. Rita, você já recebeu o pedido estranho de fã? No OnlyFans? Já. Qual o mais estranho que você recebeu? Tirar uma foto e eu deitada dentro de um caixão. Nossa senhora, caramba. Mas quem que quer ver isso? Ué, um... Um tarado, um louco, sei lá. Não. Quanto ele ofereceu? Não faço. Mas que 100 mil? Primeiro lugar que eu tenho pavor de caixão. Ah, tá. Tem? Tem um medo. Ah, é. Mas ficar deitada num caixa, mas 100 mil. Não ia ser legal, né? 500 mil. Que isso, é maneiro. Você vai pagar? O cara chega lá e fala, 500 mil. Você vai pagar, bota agora aqui. 500 mil, deita num caixa. 500 mil você deitava? Tá louco. Eu brinco dizendo, mas não. Bom, pessoal, quem quiser ver a Rita Cadillac no OnlyFans, vai lá no Rita Cadillac. É diferente. É diferente? Por quê? Você deve ter visto aos 17, aos 18, e agora você vai ver ao 67, meu amor. Mas tá muito bem, Rita. Vai, linda. Tem 10 dólares pra entrar aí, Ju. Tem 10 dólares. Sério? Vamos, vamos, vamos. Olha aqui, 67 anos. Tá de sacanagem. Olha só, mas tá excelente. Na boa, Rita, tá muito bem. Qual que é o segredo? Cuca livre. Não esquenta, você se exercita, fica preocupada com dieta? Não. Você só não esquenta a cabeça com nada? Eu não esquento a cabeça com isso, esse negócio de, ai, tem que tá magrinha porque o padrão é magra. Não, eu vou tá o padrão, que é o meu padrão. Eu tenho quadril, eu tenho bunda. Já pensou o esquelético com aquilo tudo? É. Vai ficar feio. Exato. Então, eu vou ficar do jeito que eu acho, ah, eu tô bem. Não tô bem, peraí. Vamos passar uma... Você faz o que dá vontade. Tudo o que me dá vontade. Mas olha, 67 anos, parabéns, viu? Que bom, obrigada. Parabéns. Parabéns. Em novembro, a Rita Cadillac vai lançar aí a sua biografia. No início de dezembro. Em novembro é virtual, tá? É pré-venda. Vai lá, compra. Você vai contar no livro por que você estudou em colégio interno? Eu vou contar por que que eu estudei. Eu vou contar por que eu estou aqui. Ah, sério? Eu vou estar no seu livro? Não, né? Não é tanto. Você no meu livro? Será que você faz parte? Não tô, não, né? Não tem porquê. Não faz isso, não. Não, eu, 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 olha, uma das coisas que eu fiz questão de botar no meu livro... É só quem importa mesmo. Não. Página. É, foi agradecer. Eu não poderia botar nome de todo mundo que eu tenho que agradecer. Mas todos vocês, comunicadores, todos vocês apresentadores, todo mundo, eu só posso dizer assim, muito obrigada por fazer e deixar a Rita ainda estar aqui. Que legal. Mas você diria muito obrigada pelo dia que eu fiz isso? Não é fácil. A Rita falou que quis ser enterrada de bunda, né? Mais do que já enterrado nessa bunda, eu não sei se dá. Desejo, talvez. Eu só me fode. É só promissão. Você e eu não mato, mas o Diogo eu mato até hoje. Ah, é? Você não gostou desse dia? Não, porque ele me enganou. Ele te enganou? Ele me enganou. Ah, então ele me enganou também, porque ele falou assim, a Rita sabe que é host e pode zoar. Nossa, que mancada. Aí eu entrei, essas piadas que vocês acabaram. Acabou comigo. Mas ele falou o quê? Eu achava que você sabia. Não, ele falou assim, olha Rita, fica tranquila que é uma brincadeira. ali, tranquila, não vai ser nada pesado. Falei, tá bom. Nada pesado? Nada pesado! Vocês viram o que eu acabei de falar? Mas ele falou assim pra mim, pode zoar que a Rita tá sabendo, pode pegar pesado. Até hoje, onde eu encontro o Diogo, eu falo, um dia eu acabo com você. Você deveria fazer uma... Eu te passo o endereço, eu sei onde ele mora. Eu sei também. Eu acho que você deveria colocar no seu livro como ele é um mau caráter. Não, mau caráter ele não é, mas que ele não precisaria ter feito o que fez sem me falar. Porque é o que eu sempre falo. Se você chegar pra mim e falar assim, olha Rita, a gente vai brincar. Vai fazer isso? Isso. Isso. É, não, tem que avisar. Legal. Topo ou não topo? Você teria topado se ele falasse? Ué. Aí eu estaria preparada, porque aí eu mandava a resposta do jeito que eu queria. Você respondeu, eu só ficava assim. Eu queria chorar e sair correndo. Meu Deus. Diogo é um desgraçado mesmo. É verdade. Não, não é bem assim. É assim. Ele só errou. Vamos fazer assim, eu vou trazer o Diogo aqui. Junto comigo. E aí, você frita o Diogo, o que você acha? Agora. Fechado? Foi! E é o seguinte, nós aqui vamos escrever as piadas pra ela fritar o Diogo. Fechado? Aí sim. Você vai ter piada minha, do Léo Lins, do Murilo Couto. O parte de piada? Eu não tenho problema em afirmar que eu, Léo Lins e Murilo Couto, somos os maiores filhas da puta da história da comédia do Brasil. Obrigado, obrigado. Não existiu maiores desgraçados que a gente na comédia. Existiu? Não existiu. Não, não. Isso é verdade. Agradeço, Elogio. Nós vamos te dar essas piadas. Se eu trouxer o Diogo, você frita ele? Frito. Ótimo. Aê! Aê! Boa! Sabe o que vai acontecer, Diogo? Nós seremos o arsenal que o Talibã roubou da América do Norte na mão da Rita Cadillac. Vamos arregaçada? Vamos arregaçada. Olha aí. Um dia eu vou falar que tem uma homenagem pra você aqui, Diogo. Me aguarde. Me aguarde. Me aguarde. Tá bom? Combinado, hein, Rita? Combinadérrimo. Muito bem. E aí eu também vou me vingar, que eu achei que ele, se você sabia... Bom, pessoal, fiquem agora com os arrombados do Traja Rigor. Muito obrigado, Rita.